A gente volta lá pro reality, gente. Acabamos de falar com eles e o Vitor acabou desistindo. Eu vou chamar agora o repórter Albert Silva, que tem aí as informações. Ô Albert, entrevistávamos há poucos aí os nossos concorrentes e o Vitor acabou de desistir. Inclusive, ele mesmo disse que tava pescando e muito, Albert. O que aconteceu? Oi, Israel. Bom dia pra você. Bom dia mais uma vez pra toda a nossa audiência. Pois é, né? A gente tava aqui na primeira chamada do Link, estávamos conversando com o Vitor e infelizmente o Vitor acabou desistindo. Vem cá, Vitor. Vamos bater um papo aqui em cima dessa moto, né? Poxa, quando a gente se fala, né? De uma prova de resistência, não é fácil. Você se preparou pra isso, né? Sim, eu se preparei, né? Dormi bastante e cidatei bastante. Só que todo mundo tem seu limite. Eu achei que a gente é o super-homem, que a gente vai ficar uma semana, tantos dias. Só que chegou um certo tempo aqui que eu vi que se não tivesse minha mulher me dando um toque pra me acordar, eu podia cair da moto sozinho aqui. Podia ser algo pior. Então, eu senti já que eu não tava mais em condições de ficar acordado, eu decidi passar a chance pra outra pessoa e deixar minha saúde inteira aqui pra mim. Entendeu? Foi a parte mais difícil, Vitor? A parte mais difícil foi a do sono, né? A do sono e também as posições, que a maioria das pessoas aqui assou a bunda, machucou a bunda. E também o sono que pega na madrugada e logo quando você come, quando você tem a hora da pausa, você come. Naquele momento da digestão, vem o sono, né? Que é natural. Aí nesse momento é uma luta, né? Mas aí, graças a Deus aí eu tô bem, não aconteceu nada. E aí deixar agora pros nossos participantes aí, quem vence é o melhor. Ô Vitor, dois dias, né? Praticamente 248 horas aí sem dormir. Chega uma hora que a consciência da gente começa a falhar, começa a ficar devagar o raciocínio. Explica pra gente quando se trata de uma prova assim de resistência. Então, quando passa do segundo dia, né? E o sono bem forte, acontecem essas coisas assim mesmo de você não pensar direito nas coisas. As pessoas, alguém fala com você, depois você ouve depois, né? Se dá um toque, você achar uma coisa é outra, né? Mas cada um tem um organismo, né? Mas no meu caso, eu tava ouvindo as pessoas falar pra mim que eu tava dormindo e eu achando que eu tava dormindo e não tava. E quando eu tava dormindo, desse jeito. Por causa que depois de muitas horas já acordado, né? Começa a ter esses negócios. Pra se tomar uma decisão de desistir do jogo, fazia quanto tempo? Desde que hora que você já tava tomando essa decisão? Vou parar, vou continuar? Ou foi de imediato? Não, foi umas quatro horas. Eu olhava pra minha mulher e falava assim, vou descer. Ela falava assim, desce. Aí ela falava assim, não, fica mais um pouquinho. Ela falava, vou ficar. Aí daqui a pouco eu tava lá, piscando, não tava bem. Aí eu percebia, olhava pra mim também. Só que a gente não queria desistir. A gente sabia que o prêmio era uma moto, né? Que a gente tanto queria. Só que viu que nas minhas condições não tava legal. Então a gente preferiu a saúde mesmo. Não preferiu arriscar. Ficar tentando o máximo do nosso organismo. E acabar acontecendo algo que não seja bom pra gente. Vitor, agora diante disso tudo, pra quem vai todo esse esforço desses quase dois dias? Pra quem que vai o esforço? Teve um esforço, né? Pra quem vai tudo isso? Você fala assim, é alguém daqui que... Pra quem que você deseja toda essa força de vontade que você tem? Ó, a consciência já tá indo, né? Não, esse esforço todo aí eu dedico pra minha esposa que ela ficou aqui o tempo todo que eu fiquei acordado. Que foi todo esse momento, ela também ficou acordado. Ela não foi pra casa, ficou aqui, ficou no sol. Todo momento que eu fiquei com vontade de dormir, ela me acordou. Então eu acho que ela foi mais guerreira do que eu aqui em cima na moto. E na hora que eu saí agora, ela chorou. Ela falou que não queria que eu desistisse, né? Mas ela viu que também minhas condições não estavam legais. E falou pra mim que a gente vai conseguir uma ou outra também. Trabalhando, de qualquer forma. E o que importa é a nossa saúde e a nossa felicidade. Show de bola, meu irmão. Vai descansar, tá bom? Parabéns, viu? É um guerreiro, tá? Ó, salva de palmas pro Vitor, viu? Aê! Show de bola. Pois é, Israel, ó, não é fácil, viu? Não é fácil. Somos seis, agora éramos sete, agora somos seis. Então, a partir de agora, Israel, pra você que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias, a competição vai ficando mais difícil, viu? A consciência deles já vão falhando, né? Já vai e o pessoal já vai começando a ficar confuso, né? Mas é isso aí. Esse é o nosso reality show. Já passamos aí já de 40 horas. E aí, fica a expectativa de você acompanhando aí nas nossas plataformas. Oi, Israel. A história dele é fantástica. Ele comprou uma moto nos anos anteriores e foi uma semana roubar a moto dele. Ele teve que pagar por essa moto e nunca recuperou. Foi tentar buscar a moto aí no Rearte, não conseguiu. Enfim, parabéns pro Vitor. Mas vamos aproveitar o gancho, Albert, pra falar também da estrutura de segurança, inclusive a equipe médica que se faz presente desde o início do Rearte, justamente, né? Pra aí, qualquer evento, né? Essa equipe médica possa socorrer aí os nossos concorrentes, Albert. É verdade. Tem uma estrutura tremenda. Estrutura de segurança, uma estrutura médica, né? Uma estrutura também de monitoramento. Inclusive, vou até conversar com alguém aqui dos paramédicos. Ah, eles estão atendendo ali o Vitor, viu? Deixa eu ver se eles estão aqui pra ver se ele... Estão atendendo aqui, ó. Vem cá, rapidinho, os paramédicos aqui. Rapidinho que a gente tá aqui ao vivo, né? Pessoal aqui da Leitura da Saúde, né? E aqui a gente tá com a enfermeira, a Milena. Milena, não é fácil, né? Prova de resistência, sabe que tem que ter toda uma preparação, né? Mas dá pra perceber, na cara de um desses participantes, o cansaço? Visível isso? Dá, dá sim, né? Eles estão bem cansados, esgotados, né? Mas estão firmes, né? O que vale é a moto, né? Ser um vencedor, né? Vamos ver, que vença o melhor. Bom, e vocês estão ali, sempre ali, aferindo a pressão deles, pra ver como é que tá? Quais são os procedimentos ali? Assim, estão todos bem, né? A pressão tá bem, tem alguns que dão um pouquinho baixa, alterada, mas só deixar eles um pouquinho descansando, né? E tudo volta ao normal. Mas eles estão bem, sim. Bom, e agora a gente chegou naquela hora que a consciência começa também a ficar um pouco confusa, né? Sim, sim. A confusão é nítida, né? Mas, assim, é questão de cansaço mesmo, né? Eles têm que ficar um pouquinho sentado, até estabelecer, estabilizar, e eles voltam ao normal. Legal. E vocês estão preparados aqui, né? Sempre. 24 horas, né? 24 horas. Obrigado, viu? Obrigado aqui, a Milena, que tá aqui junto com a gente. Além disso, né, ô Israel, a estrutura de segurança, tem os fiscais aqui, né? O pessoal aqui que tá sempre aqui, 24 horas aqui de olho, né? Inclusive, ó, vou até bater um papo aqui com um dos fiscais aqui, ó. Rapidinho aqui, vamos ficar aqui com a gente aqui ao vivo. Ó, tem que ficar com o olho atento a todo momento pra não morgar e desclassificar alguém, né? O tempo todo, cara. E, assim, como eu tô vindo de dia, dá pra perceber que o pessoal fica com muito sono, né? Durante a noite, o pessoal da noite provavelmente sofre muito, porque, assim, piscou, você tem que dar uma chamada de atenção, né? O que não pode é dormir mesmo. Mas tá bem difícil, o Vitor mesmo tava com bastante sono, muita gente saiu por conta do sono, então, esse eu acho que é o pior. Você acha que eles aguentam mais quantas horas? Dá pra ter uma previsão? Ou isso é muito... é difícil a gente fazer essa previsão? Cara, é um pouco difícil, porque, assim, teve muita gente que no começo eu subestimei e tá aí até agora, entendeu? Então, não tem como a gente ter uma previsão correta de cada um, mas, pelo jeito, o pessoal ainda aguenta bastante, viu? É uma questão só física, né? É psicológica também, né? Com certeza, porque teve gente que chegou ali toda animadão, não vou ficar até o final, vou ficar até o final. Teve uns que saíram bem no começo, então, não tem como saber certinho. É psicológico que tem que tá bem forte, cara. Show de bola. E é isso aí, Israel. E hoje não vai ser diferente, viu? Ao decorrer do dia, a gente vai estar fazendo algumas gincanas, igual a gente fez a gincana das gelatinas, das fraldas, do leite, né? Tudo isso pra ajudar algumas instituições aí que estão precisando aqui entre as agoas. Então, vem pra cá. Você que tá aí de boa, vem pra cá dar uma passadinha aqui. Fica aquela torcida aí pro participante, porque éramos sete nessa madrugada, agora somos seis Israel Espíndola. Tchau. Tchau.